E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês algumas novidades referentes a Monster Hunter World, alguns eventos que estão para se encerrar, meus amigos, pegaram aí boa parte da comunidade de surpresa, e vamos falar um pouquinho também do relatório da Capcom recente que ela trouxe para os seus investidores, comentando um pouquinho mais aí de Resident Evil, Pragmata, Monster Hunter Rise, possíveis DLCs, ok? Lembro, aí no decorrer do vídeo, não esquece de deixar sua avaliação, quiser acompanhar nossas lives, segue LepsTV lá na Twitch, caso queira apoiar o meu trabalho quando for comprar alguma coisinha lá na Amazon, dá uma olhadinha nos links que eu deixei na descrição, basta entrar na loja pelo meu link de afiliado aí na descrição, comprando qualquer coisa lá, você me ajuda muito, tá? Agora, falando sobre os eventos em si, pessoal, pois é, vocês estão vendo aí essa collab de Assassin's Creed com Monster Hunter World que aconteceu, não me lembro se foi 2019 ou 2018, faz um tempo já, e a gente pensou que seria um evento eterno nessa colaboração, basicamente nessa colaboração, você pode pegar essa armadura em camada, tá? Ali baseada no Assassin's Creed Origins, e tem um manto também, que você pode pegar esse manto, dá bastante velocidade ali pro nosso Hunter e tudo mais, e eu vou deixar o link aí dos vídeos que a gente tem aqui no canal, onde eu detalho todos os eventos do jogo e todas as recompensas, se vocês não fizeram esse evento, meus amigos, corre que ainda dá tempo, no próximo dia 3 de dezembro, esse evento vai se encerrar de forma definitiva, e quem pegou, né, quem fez o evento e pegou as recompensas, vai continuar aí com as recompensas eternamente, quem não pegou, não vai ter mais a possibilidade de fazer o evento, portanto vai perder aí a armadura em camada do Assassin's Creed Origins também, e também o manto no caso, ok? Não somente esse evento vai estar se encerrando no próximo dia 3 de dezembro, como também o mais recente que foi o filme, quem não se lembra aí da colaboração baseada no live action de Monster Hunter, tá? Eu nem vou colocar muito aí, porque a Capcom, eu lembro que um tempo atrás bloqueou o vídeo, só por conta que eu mostrei uma ceninha dessa colaboração, tá? Então, essa do filme aí também, a Capcom trouxe todas lá, anunciadas no Twitter oficial da franquia, tá? A partir do dia 3 de dezembro, meia-noite, as missões de Monster Hunter Movie e também Assassin's Creed estarão encerradas, então quem já pegou as armaduras em camadas desses eventos, poderão manter aí no seu arsenal de itens, quem não pegou vai perder. Provavelmente alguma coisa contratual, né, meus amigos? Algo aí que eles estabeleceram com a Ubisoft, algum tipo de colaboração temporária e não definitiva, né? Então, deve ser algum termo ali contratual mesmo, se encerrou, então acaba removendo. Tem algumas empresas que pegam mais no pé, né, nessa questão de cobrar pelo uso das suas marcas, personagens, Assassin's Creed deve ser um desses casos. A questão dos direitos autorais aí do filme, não sei dizer, também não sei dizer o porquê, né, já que é relacionado à própria franquia, o filme de Monster Hunter. Não sei se é algum acordo com Hollywood, sei lá. Estranho, bastante estranho, né, meus amigos? Mas eu lembro que o filme em si, desde o princípio ele já havia sido anunciado como uma quest que seria temporária com um ano de duração, tá? Agora, falando um pouquinho, meus amigos, dos planos recentes aí da Capcom, que ela comentou, né, com seus investidores e tudo mais, teve um relatório financeiro aí, eu já até trouxe alguns detalhes pra vocês sobre isso, né, que o Monster Hunter World passou da casa dos 20 milhões, o Monster Hunter Rise 7.5 milhões, mas eles falaram recentemente, ó, vou até trazer um tweet aqui do Nibel. O Nibel é um cara legal, né, um cara que sempre traz as últimas novidades aí do momento e foi considerado pela Capcom. Aqui tem o link, tá, do próprio relatório financeiro, ele é bem grande. Eu abri ele aqui completinho, ó, pra dar uma olhada. É bem grande, tem 103 páginas, 10 páginas, dê uma lidinha geral, fala um pouquinho das estratégias de venda da Capcom pro Monster Hunter Rise. Tá com um zoom aí, tá? Mas eu vou deixar o link caso vocês queiram conferir, beleza? E, basicamente, pessoal, foi considerado pela Capcom, né, o Monster Hunter Rise aí, como literalmente um jogo que excedeu as expectativas em termos de vendas, tá? Então, vendeu mais do que eles esperavam, tanto que já tá quase alcançando números aí quando comparado com PlayStation e PC, isso que ainda nem foi lançado na Steam, tá? E, como vocês viram aqui pelo próprio Twitter do Nibel, que fez um resumão geral, Resident Evil 3 também foi considerado um hit. Monster Hunter Stories 2, por outro lado, né, foi mais nicho. Como eu li lá no relatório da Capcom, ele foi dito como um jogo mais pra trair a galera casual pra franquia, tá? Então, foi bem claro isso, tanto que, né, vendeu muito menos, você vê que o público do Monster Hunter Stories é bem diferente da franquia principal. Pragmata está fazendo um progresso bom de desenvolvimento, tá? E ele tá, quem tá trabalhando aí no Pragmata é a galera mais jovem que a Capcom tem contratado. Por isso, eles falaram muito da Rangine, que ela vai continuar evoluindo e tem imensões para a DLC de Rise e Village, tá, pessoal? Então, de forma... Isso aí ele colocou pra vocês de forma resumida, tá? Então, o que eu pude dar uma lida geral aí nesse relatório, né? A Capcom, ela, desde 2013, se eu não me engano, ela tenta sempre contratar mais e mais pessoas, no mínimo 100 pessoas aí por ano, tá? E eles estão fazendo um esforço grande aí de contratação. A galera mais jovem, eles estão colocando pra trabalhar em novos projetos, tentando expandir novas IPs, e o Pragmata, que é esse jogo, se eu não me engano, ele é exclusivo do PlayStation 5? Ou não? Pelo menos ele foi mostrado num anúncio do PlayStation 5, tá? Ele tá sendo desenvolvido por essa galera mais jovem aí, que a Capcom contrata agora, até a galera aí se familiarizando, né? Eles falaram muito da Rangine, o pessoal do PC, por exemplo, tá elogiando muito a Rangine, porque o Monster Hunter Rise de PC tá muito bem otimizado, né? Graças a essa Rangine, a gente pode esperar num futuro Monster Hunter também, né? Acredito que já vai tá rodando na Rangine também. Como eles comentaram, essa Rangine tem facilitado muito o trabalho geral da galera, né? Trabalhar em paralelo, né? Todo o time trabalhando em paralelo, mesmo aí durante o período de pandemia, foi bastante funcional, e eles estão trabalhando forte pra melhorar continuamente essa Rangine, e todos os futuros jogos também já serem desenvolvidos em cima dela, tá? E aí mencionaram o Resident Evil Village e o Rise como os principais hits desse ano, e dizem que o Resident Evil Village tá tendo muita demanda, né? Da galera que é fã de Resident Evil, pedindo por uma DLC, então essa DLC de Resident Evil, ela está sendo desenvolvida, parece que vai ser gratuita, tá? Então, devido a demanda da galera, essa DLC já está em desenvolvimento, no futuro próximo aí deve ser anunciada, e Monster Hunter Rise também foi citado como um jogo que vai ter DLC gratuito, né? Isso que a gente já vê que toda semana tá tendo os eventos, certo? Toda semana tem os eventos novos na quinta-feira chegando, porém até o momento os eventos estão deixando a desejar, né? Pra comunidade como um todo. Não, nos últimos eventos, a Capcom começou a dar uma melhoradinha nos eventos do Rise, né? Aumentou a dificuldade, tá trazendo alguns bilhetes, né? Tá trazendo alguns itens que antes você só coletava ali no Rampage pra você pegar fora, colocou o Ibushi pra você lutar fora do Rampage também. Então, a Capcom começou a lançar uns eventos interessantes ali pro Monster Hunter Rise. Qual a expectativa? Expectativa que com a chegada do Rise pra PC no dia 12 de janeiro, a galera vai zerar o Monster Hunter Rise, obviamente, né? Primeiro mês e meio ali já deve fazer boa parte do conteúdo do Rise. E é claro, como que a Capcom vai segurar essa galera jogando o jogo até a chegada de Sunbreak, que é esperado ali, né? No segundo trimestre, né? Se não me engano, ali pra meados de junho, julho, que é esperado que chegue a expansão Sunbreak, certo? Então, meus amigos, o que que eu espero aqui, pelo menos expectativa, né? É que com o lançamento do Monster Hunter Rise no PC, a Capcom comece a trabalhar um pouquinho mais pesado em eventos pra comunidade como um todo. Digamos assim, quem sabe alguns monstros novos, armaduras, armas, que eram coisas que a gente queria desde o lançamento do Rise no Switch e não teve isso, né? Não teve nada de armadura, nada de armas, nada de monstros novos. Quem sabe agora com o lançamento pro PC, a Capcom não pense algo assim, né? Talvez seja sonho demais, mas um pequeno roadmapzinho, pelo menos pra manter o jogo vendendo e, é claro, manter a comunidade engajada, como diz o próprio relatório dela, até chegar a expansão Sunbreak, né? Porque o que adianta você lançar uma expansão se a galera já, sei lá, migrou de jogos? Vai ter muito lançamento bom em 2022, meus amigos. Zelda Ring batendo na porta aí logo em fevereiro, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Zelda Breath of the Wild 2, né? A própria expansão, entre muitos outros jogos que já estão listados aqui, eu trouxe até pra vocês um leak da NVIDIA aí, se vocês não viram esse vídeo, dê uma olhada, tem muita coisa, tá? Então, meus amigos, vamos aguardar, é citado pela própria Capcom aí, que vai ter DLC de Resident Evil Village e também Monster Hunter Rise, ok? Vamos aguardar, qualquer novidade eu trago aí pra vocês, deixa aí nos comentários as expectativas de vocês, galera que vai jogar no PC, como é que tá a expectativa também, tão ansiosos. não esquece de deixar aquela voadora aí também de dois pés, um like ajuda muito se você é novo, fica o convite pra se inscrever, muito obrigado pelo apoio de vocês, lembrando sempre, se quiser apoiar o canal, dá uma olhada aí na descrição, sempre deixa os linkzinhos da Amazon, quando for comprar algum produto lá, Black Friday, por exemplo, algum jogo físico, algum, qualquer produto lá, entra pelo linkzinho aí, compra lá, que a Amazon já sabe que você foi indicado por mim, você ajuda muito, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um abraço, valeu e fui!